E aí clã Geldão aqui, hoje a gente está voltando com a gameplay de Grimes, saiu uma nova DLC chamada Parting Shade, e hoje a gente vai mostrar tudo que ela tem, vamos lá? Vou usar o meu save especial. Muito bem, primeira coisa que vamos fazer, a gente vai se teletransportar lá para a cavidade cotejante, que é desse do pranto, perto do chefe onde a gente encontrou. No patch da DLC, ele fala que a área nova fica acima do covil, essa área aqui, acho que chama covil, não, cavidade, fica acima da cavidade. Então, eu acredito que seja um lugar que a gente sempre teve vontade de visitar, já fomos do lado errado, é muito fácil se perder nessas cavernas. A gente está com todos os, a gente fez todos os vídeos das DLCs que saíram, pegamos tudo que tinha para pegar, todos os upgrades, todos os poderes, e aqui que eu acho que deve ser o negócio. É algo que eu sempre fiquei curioso. Fiquei curioso em relação a essa área desde antes de sair a primeira DLC gratuita. Tem isso aqui, até corta o som quando a gente entra aqui. Vamos escalando. Esse é o ponto, tem os homens vasos, fica bem no topo da cavidade cotejante. Só que agora, olha só que legal, dá para quebrar essa parede. Eu recomendo para a área nova, a gente pegar aqui uma adaga, porque ela é uma área só de desafios. Então você tem que ter um porrete para derrubar as paredes, e a partir de agora que vem a tristeza. Esse é o típico vídeo, esse é o típico vídeo, esse vídeo aqui é para quem gosta de ver os youtuberzinhos se ferrando. Eu acredito que seja o equivalente a um caminho da dor, só que do grime. Eu acho também que a gente vai sofrer bastante para passar isso aqui tudo. Muito bem, aqui já tem uma área de descanso, ele é legal com a gente, tem esses pontos que a gente pode utilizar para reabastecer. Olha só que legal. Beleza, chegamos na obra abandonada, tem até um pilar aqui. Ainda bem que tem um pilar, né? Aqui na obra abandonada você tem esse NPC que fica falando assim, olha, não tem nada aqui para você. Está em inglês, eles falharam aí na tradução, no update, mas não tem problema. É que assim, vai em frente, você não vai encontrar nada, nenhuma glória. E outro, tem um pilar aqui, que abre o mapa. Baliza carbonizada. E tem esse cara. Não temos para onde ir. Somos obras de arte deles. A arte não sofre com a dor, nem com os desejos. A arte não tem forma pré-determinada. Não é necessário que ela carregue os fardos das proporções. Somos belos, somos a glória da forma dada pelo artifício. Não pode nos machucar, somos consertados. Tá. Infelizmente eu não consegui descobrir como chega nesse cara. Mas eu descobri isso aqui, olha. Opa. Aqui, pronto. Eu sabia que tinha alguma coisa por aqui. Olha o que temos aqui. Estamos bem em cima. É onde a gente sempre sonhou chegar. Tem o ícone carmezim. E é só isso. Já pensou uma DLC ser só isso? Não, não é. Tem mais coisas escondidas. Esse cara aqui vai falar assim. Ah, vai em frente, não tem nada. Mas tem, tem sim. O que você tem que fazer é sair marretando o chão. E as paredes até encontrar alguma coisa interessante. Olha lá, achamos um dente. E agora que começa a brincadeira, viu. Tudo bem, vamos subindo aqui. Eu vou fazer sem muita pressa. Tem umas áreas que você pode descansar, tipo aqui. E aqui. Aqui também você consegue dar uma... O que eu vou fazer, né? Você também pode ficar fazendo assim, olha. Entrando e saindo da parede. Agora começa a ficar um pouco mais complicado. Um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Ok, vamos evitando os espíritos. Dá um pulo. Avança. Dá um pulo. Um pouquinho mais rápido. E aí... Tá, área de descanso. A gente já explorou... É quase nada. Quase nada. Como o jogo tem piedade da gente, tem essas... essas enormes pilastras e umas áreas de descanso. A gente não está nem respirando aqui Sempre que você usa as bolotinhas ele meio que reseta as suas habilidades Então você pode utilizá-las novamente Pronto! Nada muito traumático até então Agora começa o trauma Vamos com calma! Vamos com calma! O jogo tem umas ajudinhas né? E olha só o que aconteceu agora A gente meio que completou o desafio Olha que fácil! Muito simples Acabou hein! Acabou! Acabou! Mas é basicamente uma área de desafio A gente tem que atravessar ela Eu nem comentei, estamos usando a nossa melhor skin Esse cara aqui fala assim Olha só isso tá? Aí está mais uma vez Não se preparou para descobrir a futilidade de suas ações A falta de recompensa e de satisfação Uma rocha inerte, patética e sem fôlego Sem dúvida, desamparada e confusa Acho que eu devo reacender a esperança dela Ah, aí está você Estava me perguntando por que você pegou o caminho mais longo Então quando existe um atalho bem mais rápido Por acaso você está procurando alguma coisa? Mas nós avisamos que não encontraria nada Você não quis escutar Tá Tá É mais ou menos isso Só que Dá uma olhada Essa parede ela está Fora que tem tipo uma luz atravessando ela Então tem uma casquinha bem fininha E agora tem mais desafio Aqui eu vou falar um negócio para vocês, tá? É... Se você tiver essas pedrinhas A gente pode usar esse trecho aqui como área de descanso Não é muito aconselhado Porque as pedras podem acabar Ah, agora voltou ao normal Ufa! Tá Ele estava interpretando Por algum motivo ele estava interpretando que as rochas ali As vermelhas Elas Não permitiam que você as tocasse Agora tudo normalizou É... 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 Tá... 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 Esse tipo de coisa que aconteceu, é normal, é um jogo indie, certo? Quando acontecer uma coisa que é aparentemente inesperada, é uma área de descanso, que bom! Olha que bom, olha que fácil! Vamos usar um, muito bem, só me puxo e desço usando o buraquinho negro. Rapaz, que baita viagem! Aqui é um momento de descanso... Isso parece ser difícil... Já era, já era... Tá... Minha expressão deve estar super tranquila, né? Uh, ué, só que bom! Corre, corre, corre! Tem que ter cuidado para não bater no... Não voltar acidentalmente, né? Pronto, pronto! Tinha um... Por aqui tinha um negócio, mas ao mesmo tempo, não pareceu... Meio fútil, não serve para nada! Vamos ver o que temos aqui... Ok, não foi tão traumático quanto imaginei... Tá, já deu tudo... Ah, não deu não! Ó... Achei que tinha dado tudo errado, mas deu mais ou menos certo, então tá bom! Ó... Mais uma área de descanso... Tá bem... Como desafio tá muito legal isso aqui... Ai, minha nossa... Ai, minha nossa... Deu certo... Eu... Dei um grito de agonia, mas passou... Me perdoem por isso... Até agora... Nossa... Quase, hein? Vamos lá... Pulou... Fecha... Puxou o teste... Puxou... Puxou... Ai... Quase... Fecha... Puxou o teste... Eu tenho uma... Um método meu... Que quando... Olha só... Isso parece ser complicado... Quando eu não estou conseguindo fazer... Eu falo em voz alta os comandos que eu... Eu tenho que fazer em sequência... Isso me ajuda muito... Eu tirei isso de um... Uma prática de trabalho japonesa... Onde eles falam em voz alta... As coisas que tem que ser feitas em sequência... Para reduzir... A margem de erro... Eu acho que serve para tudo na vida... Mas eu estou usando para jogos... Aqui me parece um lugar... Onde você não pode... Usar... Recursos... Errados... Por exemplo... Eu não posso desperdiçar o dash... Ou pulo duplo... É exatamente isso... Uff... Ainda tem mais... Rapaz do céu... Vou sentar de novo... Vamos subir aqui com mais... O... Conseguimos subir aqui... Deixa eu usar o... A recuperação de vida... Nunca se sabe... Nossa... A... Uff... Tá... Concluímos... Viu... É... Tudo isso... Para pegar essa... Foice e espada... Da coda... Vamos equipá-la... Para ver... Qual é que é? Foi essa espada na corda... Ela precisa de... Trinta de... Um negócio que a gente não tem... Uma pena... Não dá para usar ela na totalidade... Hum... Bom... Tá aqui o mapa da área nova... Isso foi tudo que eu encontrei... Eu não sei se tem mais coisas aqui... Tá... Por enquanto... Toda a DLC se trata dessa área nova... Esses novos NPCs... E esse novo equipamento... O... O... Grime 2 está para ser lançado... Vai ser lançado esse ano... Então talvez isso aqui é um... Aperitivo... Eu nem sequer esperava... Uma nova DLC... Eu achei que estava bem completo... Já... Então... É isso pessoal... Eu vou... Agora... Voltar para... Um Pylon... Tudo que tiver nesse vídeo... Que você fala... Ah... Como é que faz... A gente tem aí uma DLC... Os vídeos do jogo completos... As DLCs... Completas... Todas as armas... Todos os poderes... Então... Se pesquisar em português... Provavelmente vai cair no nosso canalzinho... Opa... Só faltou esse cara aqui... Vontade de quebrar ele no meio... Vamos terminar... Nesta área... Tão bela... Vocês gostaram do vídeo? Deixa o seu like... Se inscreva no canal... Durante nossos vídeos... A gente joga jogos indie... Metroidvania e recomendações... Esse é... Um jogo indie... E Metroidvania... Que... Parece que só eu gostei... Eu gostei demais... Foi... Acho que foi premiado... Até... É... Mas a comunidade é pequena... Pô... É um boneco de pedra... Com cabeça de... Buraco negro... O que mais a gente poderia esperar... De um Metroidvania? Um personagem? E ele... Suga... Os bonecos... Mata tudo... Sugando... Bom... Deixa um comentário aí pra gente... A gente sempre gosta de estar lendo... Respondendo se possível... E fica assim... Até o próximo vídeo... Viva a amizade!